Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, iremos fazer a resenha de dois livros infantis. O Mundo de Tolkien E o Mundo Mágico de Tolkien Eles são livros ilustrados, infantis, como que enciclopédias da Terra-média. Eles são livros muito semelhantes, o seu propósito é o mesmo, mas vamos começar por este aqui, que é apenas o Mundo de Tolkien, o Guia Não Autorizado dos Povos e dos Lugares da Terra-média, por Gerrit Anrahan e Peter McKinstry. Vamos começar pelos responsáveis do livro. Começando por Gerrit Anrahan, ele é irlandês e é escritor e game designer, ou seja, designer de jogos. Eu vou deixar aqui em baixo o link para o seu site e ele recentemente lançou uma saga de livros que se chama The Black Iron, com o primeiro volume em 2019, The Gutter Prayer, e em 2020, The Shadow Saint. Ele também tem o seu nome em RPGs, como o The One Ring e Adventures in Middle-Herd. Peter McKinstry, também vou deixar aqui em baixo o seu site. Eu penso que ele seja em inglês, mas no seu site temos apenas que ele agora está em Londres. E ele é um artista conceptual em séries, filmes e jogos. Temos o seu nome em filmes e séries, como por exemplo, os dois filmes de Mulher Maravilha. Trabalhou também 5 anos na série Doctor Who. Está a trabalhar agora em Eternals, Morbius. Trabalhou também em Game of Thrones e em 3 filmes de Harry Potter. Falando sobre o livro em si, ele é de capa dura. Temos aqui Aragorn, Frodo, Smog, a Montanha Solitária, Gandalf, Gollum, Anduril. Ele é muito bonito. Temos aqui também estas runas. E o livro este foi lançado em 2012, originalmente pela Carlton Books Limited. Este livro saiu em Portugal também em 2012 e eu lembro-me que o comprei em 2013, mas nunca mais vi este livro à venda. Aqui em Portugal ele foi lançado pela Arte Plural Edições e pelo Círculo de Leitores. E eu sei que vocês aí no Brasil também encontram este livro traduzido. Vamos abrir então o primeiro livro. Um Tolkien com estas ilustrações também muito bonitas. E depois temos um índice. Introdução, Povos Livros, O Inimigo e Lendas e Fábulas. E eu aqui vou fazer já uma observação sobre o facto de ter fábulas aqui escrito. Primeira parte de fábulas aqui eu não acho que seja muito correta. Porque uma fábula é um conto onde temos animais com características humanas ou que estão a desempenhar tarefas humanas, a fazer coisas próprias de nós humanos. E que no fim acabam por ter sempre uma moral. Temos as conhecidas fábulas de Esopo e também de La Fontaine. Ou seja, fábulas na Terra-média não me parece de todo o termo correto a ser utilizado aqui. Lendas da Terra-média chegava. Mas continuando. A introdução é sobre o livro vermelho, o que eu acho também incrível. E ao longo do livro nós temos assim estas imagens que parecem imagens reais como se fossem artes conceituais. Temos aqui um exemplo, por exemplo, do Machado e de um Helmo, do Martel de Guerra. E assim parece mesmo que estamos a ler uma enciclopédia, não é? Com imagens reais. Mas o livro começa então sobre os povos livres. Temos aqui Bilbo. Bilbo não, os Hobbits. Ilustrações também muito bonitas. Aqui Bag End, Bolsão. Bilbo aqui. Mas depois também temos como que acontecimentos? Os visitantes inesperados. Aqui temos sobre os anões, as armas dos anões. Aqui Erebor, a Montanha Solitária. Olhem só esta ilustração também muito bonita. Temos aqui, por exemplo, a Fúria de Smog, que foi quando Bard matou Smog. Temos aqui os elfos. O Conselho de Elrond. Temos aqui armas, presentes dos elfos. Depois na parte do inimigo temos mais ou menos a mesma coisa. Aqui, o inimigo. Com o olho. Temos sobre os soldados de Sauron, as suas armas, Mordor. O ataque no cume do tempo. A queda de Isengard, também com esta ilustração maravilhosa. E por fim, chegamos ao capítulo Lendas e Fábulas. E se vocês repararem, a organização deste capítulo acaba por ser muito semelhante à dos anteriores. Vejam. Isildur e o Anel. As espadas dos trols. Gollum. Temos aqui também um capítulo sobre Frodo. A luta de Gandalf com o Balrog. Ou seja, também tenho aqui uma crítica em relação à organização do livro. Porque, como disse, ele tem os povos livres, o inimigo e lendas e as tais fábulas da Terra-média. No entanto, na parte dos povos livres, temos lá personagens, acontecimentos, povos, lugares onde os povos habitam, as suas armas. No inimigo é a mesma coisa. E, nas lendas e fábulas, acaba por ser o mesmo. Ou seja, por exemplo, aqui temos Gollum. Temos aqui Frodo, que podia estar nos povos livres. Temos a queda de Isengard na parte do inimigo. Quando poderia também estar nos acontecimentos? Porque, ao fim e ao cabo, parece que o livro também não tem uma organização. Que todos os capítulos têm a mesma coisa. Tirando que nos povos livres temos os bons e no inimigo temos os maus. Mas, de resto, eu penso que podiam ter colocado aqui nas lendas e fábulas todos os acontecimentos. E assim ficava mais bem organizado. O que é que vocês acham? O livro, erros, tem poucos e não tiram o seu valor ao livro. Por exemplo, temos que Mary Brandy Book, conhecido como Mary, era um dos seus primos do Frodo pelo lado de Bookland. Em vez de ser pelo lado Brandy Book. Bookland é a terra dos bucos e Brandy Book é Brandy Book, o seu apelido. Mas é um errinho pequeno, coisa pequena. Eu gosto muito mais deste livro do que deste aqui. Já vos vou falar em seguida o porquê. Gosto muito das ilustrações. As ilustrações são muito boas. Gosto do facto de ter aquelas imagens conceituais, como se fossem imagens verdadeiras, de espadas e anéis. E gosto do facto de ele se basear apenas no Senhor dos Anéis e no Hobbit. Não vai buscar assim muitas informações de eras passadas e coisas que pode-se confundir quem está a ler este livro, como se fosse lá estar uma enciclopédia. Agora vamos passar para este livro aqui, O Mundo Mágico de Tolkien. É também ele de capa dura. Temos aqui este brilho prateado no título. Aqui é dourado. Temos Smog. E aqui o portão de Moria. E aqui por trás temos como se fosse um esboço do próprio Smog com um Hobbit, que será Bilbo, talvez, a agarrar o rabo. Este livro é de Eduard Kloxko e Crystal Camp Rubby. Eu penso que seja assim que se diz. Eduard Kloxko é francês e ele é um linguista de Tolkien. Em 1985 ele fundou a Faculté de Études Elphiques, que é a Faculdade de Estudos Elphiques, que pegando nas suas iniciais fica Fé. Fé, em francês, é Fairy, Fada. Ele escreveu também para a coluna linguística do Mythprint, o periódico da Mythopoeic Society e escreveu também vários livros e foi editor, por exemplo, no livro Tolkien en France, Tolkien em França. Crystal Camp Rubby, eu penso que ela também seja francesa, mas temos muito pouca informação sobre ela, a não ser que ela é ilustradora e que também ilustra outros livros. Este livro, originalmente, foi lançado pela editora Philippe Oseau e foi lançado em 2010. Aqui em Portugal também foi lançado em 2010 pela Caracter Editora. No entanto, eu nunca encontrei este livro à venda. Eu comprei-o em segunda mão. Começando, então, por abrir o livro O Mundo Mágico de Tolkien, temos aqui este lindíssimo mapa da Terra-média e esta ilustração também muito bonita. Ao contrário do outro livro, este livro não tem índice. Começamos logo aqui com Bilbo, o Hobbit. E este livro, ao contrário do outro, que é sobre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, este, na sua maioria, é sobre o Hobbit. Mas temos aqui uns pequenos exemplos, que eu já vos vou mostrar em seguida, que fazem com que o livro perca um pouco o seu sentido, mas, como disse, iremos falar deles depois. Uma coisa que eu gosto muito neste livro e que acho que é boa para as crianças é que temos certos textos escondidos, como podem ver, e temos também uma experiência de toque. Reparem aqui na asa de Smog. Tem textura, como se fosse pele. Temos aqui também a Arkenstone, que brilha. Temos aqui uma pena de águia. Temos aqui também o casco de Gandalf, mas eu não percebo porque é que o colocaram vermelho. Mais textos escondidos. Aqui na parte dos elfos. Aqui temos como construir barris. Achei muito engraçado. As ilustrações também são muito bonitas. Eu adoro, assim, estas que parecem que são a lápis, que são um esboço. Mas vamos agora aos pequenos problemas que temos aqui no livro. Como podem ver, aqui temos escrito um dos dragões mecânicos do terrível Cerco de Gondolin. E vemos como que uma espécie de dragão mecânico com orcos lá dentro. E vocês perguntam, mas onde é que isso está na história da queda de Gondolin? Sim, está ou esteve. Encontramos isso nas primeiras versões da queda de Gondolin, que temos presente agora no livro mesmo a queda de Gondolin, onde tem lá as várias versões da história. E estes dragões mecânicos, que eram dragões de ferro e de cobra, serpentes de cobra, assim, seres, onde levavam lá dentro orcos, como se fossem cavalos de Troia. Mas, tal como disse, estes dragões mecânicos aparecem apenas nas primeiras versões do conto escrito por Tolkien. Tolkien, mais tarde, apagou por completo esta opção dos dragões mecânicos. Em mais nenhuma das versões, estes dragões mecânicos apareceram. Por isso, é algo que, dentro do próprio legendário, já não existe. Não faz qualquer sentido ter colocado isto aqui. Mas, se fosse só isto, nós até meio que perdoávamos. Vamos continuar. Então, temos aqui Ruin, a baleia mágica. Baleia mágica? Onde? Então, Ruin era a baleia de Ulmo. Mas foi a baleia de Ulmo também nas primeiras concepções do legendário. Encontramos Ruin no The Book of Lost Tales, que lá está, tem os primeiros escritos, as primeiras versões do legendário de Tolkien. Aliás, esta baleia nós vamos encontrar depois no Hoverandom. Sim, a baleia está aqui. Não existe mais no legendário. Por isso, porquê ter uma página dedicada a ela? Mas, pera. Ora, aqui nesta página temos, então, esta ilustração que diz As fadas dos mares e dos lagos. E vamos ler. Se o mar e a sua extensão imensa é o domínio dos elfos marinhos, que navegam nos seus navios, nas ondas brincam as criaturas mágicas. Os elfos superiores chamam-lhes o Inguildi. São as fadas da espuma marinha. As profundezas dos mares são um abrigo também dos Oaristi. E o tritão Pompole faz muitas vezes companhia brincando com as suas bolhas. Nos lagos, encontramos, se tivermos short, um Aeliu. E, nas nascentes, uma caprichosa Kapaline. What? O que é isto? Que personagens são estes? Que criaturas são estas? Nós não encontramos isto em praticamente lado nenhum, nem no Silmadillion. E eu fui fazer a minha pesquisa e encontrei, sim, estes seres. Vamos a eles. O Inguildi temos no The Book of Lost Tales, mais uma vez, nas primeiras versões do Legendário, que são espíritos da espuma marítima. Aqui também nos é falado dos Oaristi, que parece ser aqui havido um erro onde se troca o S com o T, porque no The Book of Lost Tales temos que são mermaids, mas temos Oaritsi, não Oaristi. Em relação ao Pompole, eu tive de ir ao Parma Aldalamberon. E nós já falámos sobre ele aqui, o Filipe já fez um TT sobre esse periódico linguístico, o TT 474. Temos que Pompole, no volume 12 do periódico, é um merboy, ou seja, um tritão, e que também pode significar bubble, bolha. Ailiu, temos no plural Ailior, com R no fim, que são como uma espécie de ninfas, fadas dos lagos. E Capaline, que temos como Capalini, no plural, que são fadas das nascentes. Ailiu, encontramos no volume 14 do Parma, e o Capaline no volume 12 também do Parma. Ou seja, o linguístico reúne vários escritos de Tolkien que foram deixados para trás também. E encontramos estes seres uma, duas vezes no Legendário, em versões muito primitivas. Ou seja, não faz qualquer sentido termos uma página dedicada a seres que já não fazem parte do Legendário. Sejam estas ninfas, sejam a baleia. Ainda por cima, no meio de informação sobre o Hobbit, porque aqui continuamos com Gandalf, com Beorn. E já agora, aqui na parte de Beorn, o autor diz que Beorn conseguiu-se transformar em urso por causa de Radagast. Foi Radagast que possivelmente o ensinou. Também não vejo qual é a necessidade de ter isto aqui, mesmo que ele não diga com certeza. Enfim. Pronto, o livro, na sua maioria, lá está, prossegue sobre o Hobbit. Mas, no fim, temos aqui as duas árvores. O que é uma coisa interessante. Só que, qual é a ligação das duas árvores com o Hobbit? Entendem? Quando há tanto que podemos relacionar com o Hobbit, porquê é que temos aqui as duas árvores se não temos nada sobre os Valar, sobre Valinor, sobre, sei lá, os anos das árvores, Primeira Era, Segunda Era. Isto, ok, mesmo sendo, digamos, que faça parte do Legendário, não é? Eu acho que também, lá está, não faz muito sentido ter isto aqui, assim, no fim do livro. E temos aqui mais um textinho escondido. Mas, pronto, para não terminar mal, este livro contém aqui alguns postais. E eu vou-vos mostrar. Dando, assim, um feedback geral sobre o livro, eu gosto muito do facto de ele ser um livro para crianças, tem os postais, tem as abinhas com os textos escondidos, tem aquela sensação de toque, da pele do smog, das penas. Eu acho isso muito interessante para as crianças e acaba por ser também cativante. No entanto, eu acho que o livro podia ser focado apenas no Hobbit. Não precisava de ser no Senhor dos Anéis, no Hobbit chegava. E não ter aquelas informações de versões das histórias muito antigas com coisas que já nem existem dentro do Legendário, que acabam por não ser canónicas, não é? Ou seja, comparando os dois livros, e se eu tivesse de escolher um, eu escolheria este, um mundo de Tolkien. Porque ele foca-se no Senhor dos Anéis e no Hobbit, naquilo que nós temos como... A maior parte de nós tem como porta de entrada para a Terra-média. E seria este, sem dúvida. Em termos de ilustrações, são os dois incríveis. Tanto as ilustrações deste como este. Eu gosto muito das duas. São diferentes. Este tem aquela parte de termos imagens reais, mas este também tem aquela parte boa de termos a experiência do toque e das abinhas. Porque para as crianças isso também é cativante, não é? Mas devido a toda aquela informação que temos aqui pelo meio das baleias e das ninfas e dos dragões mecânicos, eu acho que não faz qualquer sentido. Por isso, eu aconselho muito este livro. Acho que é interessante para comprarem para os vossos filhos, primos, irmãos... Para vocês, porque não podemos deixar morrer a criança dentro de nós. Este também, esteticamente, é um bom livro, mas peca muito na sua parte sobre o canon do legendário, por assim dizer. Mas é isto só por hoje. Ficamos-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, já sabem, deixem gosto aí embaixo, comentem aí embaixo o que acharam, se já leram algum destes livros, se conhecem, se gostariam de ter. Digam qualquer coisa. Já sabem, se não souberam o que dizer, um ponto, um sinal, um emoji, uma letra, o que vocês quiserem. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais e sigam também o nosso blog. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video, onde irá estrear a série do Senhor dos Anéis, através dos nossos links da Amazon. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho.